Olá, mais uma vez estamos aqui com mais um episódio, meu amigo Augusto Montella, eu, Rafael Patrício, começamos mais um episódio do Resenha Pro Podcast. Agradecer você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, seja através do vídeo, seja através das outras plataformas de áudio, como Spotify, como o Google Podcast, Apple Podcast, através do Instagram também, acompanhando a gente, resenha.pro. Então não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar, compartilhar com o primo do interior, com a avó que está em casa sozinha, sem ter o que fazer, e assista um pouquinho aqui com a gente, resenha.pro. E hoje temos mais uma, mais uma, eu estou muito feliz em falar isso, a gente iniciou muito no podcast com muitos homens, e fizemos inúmeros convites a muitas mulheres. As mulheres não nos levaram a sério, estou brincando. Pelo momento ali de cada uma, ainda, da pandemia, 2021, que nós começamos, então algumas não aceitaram, não tinham como, não é que não aceitaram, não tinham como, e agora a gente está numa temporada bem feminina, eu fico muito feliz, muito grato a todas que participaram até agora, e as próximas que vão vir. E homens, também venham, venham bater papo, venham conversar, falar mal dos outros, falar bem dos outros, falar de si, falar de si. Eu, Rafael Patrício, com o meu amigo Augusto Moutella. Fala lá, Augusto. Bom, gente, é sempre um prazer aí, um programa que a gente faz com muito carinho, com muita dedicação, agradecendo sempre o tempo de todos que estão assistindo, e o tempo de quem vem aqui também, né, trocar essa ideia com a gente. Resenhar, resenhar. E hoje não vai ser diferente, temos uma resenha aí de suma importância, certamente uma pessoa que vai poder contribuir muito, porque cada vez mais a gente está percebendo o quanto a vida do atleta profissional, do esporte, das conquistas, das derrotas, das superações, quanto isso pode contribuir e contribui para a nossa vida, para a vida pessoal, e também para a vida em outras profissões. Mas, não vou dar spoiler, né? Atrás, por favor. Posso falar? Deve. Atrás de todo grande profissional, tem uma pessoa que vale muito a pena conhecer, hoje não é diferente, nunca será diferente. Eu posso fazer a minha parte aqui? Ele não deixa. Ele não deixa. Ele não deixa. Vamos lá. Ele é sobrinho do Faustão, que eu falo sempre aqui no programa. É uma ansiedade que toma conta, que domina o meu ser. Você está entendendo? É essa ansiedade. Eu não consigo. É animação. Olha só. Ele fica emocionado quando ele está na minha presença. Olha só. Se inscreve aí no nosso canal. O Rafael falou muito bem aí das nossas mídias sociais, o Instagram. Mas se inscreve, pô. Eu sei que você está assistindo aí, você, de madrugada, de noite, de manhã, na hora do almoço. Mas se inscreve, porque a gente é importante, né? Essa inscrição, ative aí as notificações. É o resenha.pro lá no YouTube, principalmente. Vai no Instagram, mas vai no YouTube também. E sem mais delongas, estamos hoje aqui com a nossa querida Rosicléia Campos. Judoca, medalhista, campeã. Além disso tudo, né? Vai falar aí da sua trajetória. Treinadora de muitos sucessos. Mas treinadora, embora estejamos aqui, Rosicléia, vascaíno e botafoguense, mas ela é cria de outro patamar, né? Já foi lá no atleta, medalhista e campeã por diversas vezes no Flamengo. E tantos outros episódios aí que vai falar, Olimpíada, Mundial, enfim. Judoca, Rosicléia Campos aqui conosco. E depois vai contar aí os próximos passos. Tem muita novidade por aí. Mas certamente mais uma pessoa que é pró, que é profissional e tem muito a contribuir com a sua trajetória, com a sua história, com as suas superações e vitórias. Seja bem-vinda aí ao Resenha Pro. Ah, obrigada, Augusto. Obrigada, Rafael. É sempre bom ter uma resenha. Uma resenha bacana, inteligente. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Isso. Não ter uma linha bad. A gente botar essa resenha lá para cima. Contar um pouquinho da minha trajetória, da minha vida, né? Não é só... Nem só de esporte vive a mulher, né? E bacana vocês abrirem esse espaço para as mulheres também, né? A gente que está brigando por esse protagonismo aí em todas as searas, né? Todas sempre bem-vindas aqui no Resenha Pro. Muito, muito. Obrigada. Vamos lá conversar. Temos muito a aprender. Eu sou filho de uma grande mulher. Mãe, um beijo. Beijo, mamãe. A gente é filho de uma grande mulher também. E as mulheres nos inspiram muito. Muita coisa, seja as nossas mães, a nossa esposa, já falar as nossas... As nossas esposas, ele só arruma problema. Cada episódio ele arruma um problema em casa. Ah, ia dar problema, mas nossos... Melhor do que falar os nossos filhos. É, nosso filho. A gente, só para contextualizar, a gente se conheceu, na verdade, porque meu filho passou a estudar na mesma escola do filho do Rafael. Na mesma turma. E aí, várias vezes, a gente, quando vai falar disso, eu e ele, a gente fala assim... Não, o nosso filho... Nosso filho estuda na mesma... E aí, começa a ficar esquisito. Mas, enfim, bobeiras à parte, estamos aqui para ouvir o Rosiclé. Ele é assim, tá, Rosiclé? Qualquer coisa, pessoal, ela vai aproveitar. Embora ele não esteja com a roupa apropriada, não se surpreenda se o Rafael tomar um ipom até o final do programa. Tá bom? Vamos lá. Vamos com esse ipom aí. É, Rosiclé, conta um pouquinho da sua trajetória, por que o judô, por que o esporte, como que o judô entrou na sua vida, por que essa arte, por que as artes marciais, de uma certa forma, é uma arte, é uma dança, depende da forma que você vê, depende da forma que você enxerga. Por que o judô? Quando, como e por que? Então, vamos lá. História longa, né? São... Eu entrei no judô com 10 anos, eu vou fazer 53, então a gente tem muita resenha pela frente, né? Eu fazia catecismo e do lado oposto da rua onde eu fazia catecismo, tinha uma academia de judô. Foi um chamado divino. E aí, é, eu comecei a matar as aulas de catecismo pra assistir as aulas de judô, que dia de sábado tinha um treino lá. E eu achava que ela sentadinha lá, tinha um banquinho, né, de madeira, e o professor, no caso, que foi o meu sensei, era um japonesinho, ele tinha o braço quebrado, parecia uma vitrolinha, andava com o bracinho assim. E aquilo tudo me encantou. Dado um momento, a professora percebeu, obviamente, que eu estava matando a aula, até porque minha irmã também fazia catecismo comigo, minha irmã mais nova. Alguma coisa errada tinha. Aí ela, lógico, ajudou a professora. E... Só eu que vou ficar aqui no catecismo? É. Não mesmo. Foi até o meu pai dizer que eu estava matando as aulas de catecismo, que eu não ia fazer a primeira comunhão. E aí, o meu pai, muito engraçado, falou assim, não, não tem problema, não. Elas já estão aí com um vestidinho branco, vou levar todo mundo para o centro de macumba. Mandei para o meu irmão, ela ficou enlouquecida. Não, pelo amor de Deus, é o seu campus, não faça isso. Aí, resumindo, entrei para o judô por conta do catecismo. E era muito engraçado, porque, mesmo tendo aquela paixão, eu tinha um pavor de encostar no meu pescoço. O sai com o meu azar, é uma imobilização. Eu era muito magrinha, o meu apelido era Olivia Palito. E eu tinha medo, toda vez que encostava, eu chorava muito. E eu sempre fui muito rebelde, né? O sensei falava alguma coisa, eu respondia e não podia, né? Tinha que ser aquela coisa, né? A disciplina japonesa, hierarquia. E aquilo eu fui me apaixonando. E eu era boa, porque o meu sensei falava assim, não, ele era muito boa, meu pai sempre me estimulando, minha família sempre esteve muito presente. E eu lembro perfeitamente, eu passava por um quadro, né? Que tinha vários quadros de competição. No judô existia uma competição chamada Fukuoka, que era uma competição que tinha no Japão, né? Era separado, era uma só de masculino e uma só de feminino. E eu, com 15 anos, foi a minha primeira viagem. Eu comecei a dar Ipom, umas faixas pretas, numa competição do Rio de Janeiro. Era a faixa branca, tum, tum. Era a faixa verde, faixa roxa, eu já comecei a ganhar das faixas pretas. Por quê? Naquela época, não tinha tantas mulheres, né? Mas antes de eu chegar à seleção, tem uma pessoa muito importante na minha vida, que ela nem, acho que nem lembra de mim, uma menina. Ela era muito marrentinha, ela usava uma faixa, como quando ninguém usava uma faixa lá embaixo, né? Tipo o que a gente fala, faixa de jiu-jiteiro no judô, que é faixa bem amarrada aqui na linha do quadril. Eu perdi para ela. Mas eu não perdi para ela uma vez. Eu perdi para ela algumas vezes. Um dado momento, eu olhei para o meu pai, falei, pai, eu nunca mais vou perder para ela. Mas ela me batia. Não era só perder, ela esculachava comigo. Ela esculachava comigo. Ela não se contentava só em ganhar a luta, né? Tinha que ser humilhante. Não, ela era marrenta, eu tinha o cabelinho curtinho, chegava toda marrenta. Os times fazem para o nosso time. É. Caramba, mas eu nunca mais perdi para ela. Não podia ganhar só de 1 a 0? Nunca mais perdi para ela. E ela mudou a minha vida. A vontade de superar, daquilo não ser só um esporte, virou muito maior do que aquilo para mim, entendeu? Virou um propósito. E isso você já tinha quanto tempo de judô? Eu devia ter um ano e pouco de judô, mas a gente tinha muitas competições amistosas. E ela, toda vez que eu vi aquela atável, eu falava assim, caramba, ela de novo. E eu não falei, não, não vou mais perder para ela. Karate Kid, cobra cai, né? É, tipo isso. E aí ela não tem noção do que ela fez na minha vida, porque a partir dali nasceu uma atleta. Eu era só uma aluna de judô. E quando eu resolvi que eu não ia mais perder para ela, meu pai ajudou, meu pai fazia a preparação física. Quando nem existia a preparação física, meu pai já fazia comigo. A gente corria. A gente fazia abdominal. E era uma sinergia muito bacana, né? E meu pai comprou a missão junto comigo. E eu nunca mais perdi para ela. E a partir daí, eu coloquei alguns objetivos na minha vida, né? No caso dessa foto que eu falei, que era a Ingrid Bergman, eu com 18 anos, eu fui para o Japão a primeira vez. E eu conhecia a Ingrid Bergman, que era uma belga, que era campeoníssima de tudo. E eu contei a história para ela. Falei, olha, o meu sensei, toda vez que eu passava para o seu pôster, ele falava, um dia você vai conhecer ela, um dia você vai estar no mesmo lugar que ela. E eu falava aquilo chorando, assim, tipo, fã, sabe? Sim, é realização de um sonho. E ela ficou muito, assim, impactada. Ela ficou assim, pô, como assim, né? Pô, eu vi uma menina lá do Brasil, né? Que muita gente já nem sabe, né? Agora é uma coisa mais globalizada, por conta da internet. Quando eu viajei pela primeira vez com 15 anos, fui para os Estados Unidos, as pessoas me perguntavam se tinha índio na rua. É assim, é meio que uma ignorância, né? Acha que tudo é Amazônia, né? Principalmente nos Estados Unidos. Que o conhecimento geográfico é muito pequeno, né? Ou nenhum. É, e até puxar o gancho, e não tem tanto tempo, isso deve ter aproximadamente uns 6, 7, 8 anos, um conhecido que mora em Nova Iorque, nos Estados Unidos, é de lá, ele achava, ele veio para o Brasil achando que ele ia encontrar macacos andando pela rua, tipo o episódio dos Simpsons, que o episódio dos Simpsons, desenho animado, que os Simpsons vieram ao Rio e era tudo colorido, pintado, tudo colorido, como a gente vê muito na Rocinha hoje em dia, e que as pessoas tinham macaco pendurado no ombro, que tinha macaco andando. Isso há pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo. Então, é uma falta de conhecimento que a gente encontra ainda. E quando o conhecimento não existe, você acaba preenchendo com o achismo, né? Com o que você pensa, com o que você idealiza e dá nisso. Eu acho, assim, eu penso que o americano, ele é muito voltado para dentro, né? Principalmente, eu encontrei esse cenário também nos Estados Unidos, só que eu tinha 15 anos, então não tem muitos anos. Agora, há 6 anos. Com o tempo? Com acesso à internet, né? Dá um clique. É, isso aí. Não era nenhum jovem, era um... Ele devia ter uns 45, 46. Então, não era nenhuma criança, nenhum menino. Eu acho um pouco de limitação. Eu penso assim, olha, toda vez que a gente... Eu conheço mais de 50 países. O judô me proporcionou isso, né? Eu jamais teria condições de ir... Caramba, 50 países. Mais de 50 países. Sem contar a cidade, né? Quando você vai para um lugar, o mínimo que você tem que fazer é fazer uma pesquisa, né? Hoje está o tio Google aí, ou a mamãe Google. Não, hoje ele ajuda muito, né? Antigamente, a gente ia nas livrarias, a gente ia fazer uma viagem, comprava o livro. Aquele guia, né? Aquele guiazinho. O guia. Sabe? Então, assim, eu acho um pouco de falta de interesse. E aí você esbarra numa questão cultural mesmo. Eu sempre... Eu encontro atleta, eu tinha essa questão de você... Do tipo, ir a Roma e não ver o Papa. Sim. Aquela coisa, vai a Roma e não ver o Papa. Isso sempre me incomodou. Isso eu penso que uma confederação, né? Faz um investimento absurdo para te levar do outro lado do hemisfério. E você não aproveita nada culturalmente falando. Então, essa virada de chave também, quando eu me tornei treinadora, obrigatoriamente tinha um passeio turístico cultural. Estamos em Roma? Vamos ver o Papa. Nós vamos no Vaticano, sim. Você não fortalece apenas a área técnica do judô. Você fortalece o ser humano. Você fortalece a pessoa. Exato. E fortalece, assim, a área técnica. Sim, sim. Tem uma sinergia maior. Tem uma troca bem bacana. Olha que engraçado. Não incentivando uma prática nociva, mas, por exemplo, a equipe vai e faz um passeio turístico. Estou supondo, tá? Estou aqui apenas na nossa descontração. Mas faz um passeio turístico. Aí, um atleta ou uma atleta descobre uma questão cultural, Rafael, que pode mexer com o emocional do adversário. Aí eu estou falando do momento da luta, tá? Aí são só aqueles dois ali, ou aquelas duas. E aí, nesse conhecimento cultural, ela vai e desmobiliza emocionalmente o adversário e, de repente, ganha a luta. Claro, não por conta só disso, mas por conta dessa descompensação emocional que ela pode ter gerado. Estou dando uma viajada, mas é mais uma ferramenta, é mais um artifício que só tem a acrescentar. Eu tenho um exemplo prático do que você está falando, mas não desestruturar o adversário, mas fortalecer a atleta. Fortalecer também, é, também. O que acontece? Na minha época, na minha geração, dentro do nosso continente, sul-americano e pan-americano, as cubanas sempre foram a quem ser batido. O nosso calo sempre foi cubana. Eu perdi de cubana a vida inteira, porque eu fiquei com um ranço de cubana e eu chamava elas de maledetas. Não, nós vamos vencer das maledetas. Então, a cubana da minha época, ela era campeã mundial e olímpica. Só, né? Só isso. Entendi pouca coisa. E tem até uma... Eu falei assim, cara, eu vou comprar, porque cubano vendia tudo, eu falei, vou comprar o judogi dela. Só que com aquele judogi dela, eu só perdi. Eu queimei o maldito do judogi. Não quero. Essa maledeta me jogou, inclusive, uma praga. Está programado para me fazer perder. Exatamente. Está lá, não tem um chip aqui. Naquela época, não existia isso. Em relação às cubanas, e eu botei isso como um objetivo, falei assim, não, a gente vai ter que ganhar dessas maledetas, né? Porque já tinha o meu ranço junto com aquilo ali, vinha em escala. E a gente foi para um treinamento em Cuenca. A equipe masculina toda foi para a Europa, nós fomos para um treinamento em Cuenca. Fomos por quê? Porque lá estariam as maledetas, nossas principais arqui-inimidas. Se eu estou treinando aqui, né? Aí eu falei, olha só, o negócio é o seguinte, agora a gente vai entender que elas são como nós. Elas têm duas pernas e dois braços. Elas não têm quatro braços, elas não têm quatro pernas. Então, tudo que essas maledetas fizer, a gente vai fazer junto. E aí, fiquei na cola das maledetas. Porque elas iam treinar, a gente ia junto. Aí subiram as maledetas, subiram tal de uma montanha. A gente foi para a Cuenca, altitude alta, que lá tinha um santuário. Eu falei, nós vamos. Se elas foram, nós vamos também. Se é para fazer promessa, a gente também vai fazer. E lá fomos dois. Vamos fazer a mesma promessa. Vamos fazer igual, tudo junto. Elas viram, a gente foi no rastro dela, pum, subimos. Só que, assim, realmente era uma... A gente tinha lá, tinha lhama no meio do caminho. Era uma montanha escorregadinha, não sei o quê. Quando chegamos lá, era dentro de uma rocha, tinha uma santa. todo mundo fazia promessa aí que se é isso que elas fazem. É isso que nós vamos fazer. A gente, nesse momento, a gente desmistificou as cubanas, porque era tudo assim, ó, cubana. E dentro dessa trajetória de vitória, de protagonismo do judô feminino nacional, a gente derrotou Cuba. Caramba. Onde nunca antes, em um pensamento mais otimista... E, de repente, foi legal pra ver, fazer essa imersão no dia a dia. Foi fundamental. E na cultura. Por quê? Pra ver que não são diferentes. Não. Treinam tanto quanto a gente, mas criou-se um mito. E fomos pra Cuba depois. O que é muito pior. Falei assim, olha onde elas treinam. Olha o que elas têm. É isso aí. No final das contas, vocês estão tendo muito mais do que elas, e elas se pegam nisso, no pouco que tem, pra ter um diferencial. Porque, quando uma atleta de Cuba ela ganha, tem algo expoente dentro do cenário, no meu caso, do esporte, elas têm uma condição de vida melhor. Elas conseguem dar uma condição de vida melhor. Eu estive nos Jogos... Mas até ganhar... Exatamente. É complicado. Eu estive nos Jogos Pan-Americanos de Havana e eu vi uma cena chocante das atletas de Cuba pegando coisas no refeitório que tinha um portão elas levando pras famílias partindo daquele portão. E aí, naquele momento, eu, enquanto atleta, eu falei assim, caramba, a gente acha que a nossa vida é difícil, né? Nós temos tantos privilégios. E como esses atletas cubanos dão resultado mesmo com essa situação. Exatamente. Então, foi nesse sentido. Então, esse impacto cultural de que você citou aí, pra gente teve esse impacto positivo. não o fato de provocar a adversária, mas entender que elas têm muito menos do que a gente, que elas não têm nada além da gente. Então, por que não vencê-las, né? Então, foi realmente um case de superação que eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso. Isso serve até de ensinamento pra todos nós. Porque, muitas das vezes, a gente tá num momento que acha que tá tudo dando errado, que comigo não dá certo, porque comigo é mais difícil, pra mim é sempre pior, pra mim é sempre aquela lamúria. E a gente tem pessoas tão atletas, a gente vê os quenianos, o que eles não passam na sua vida? Muitos quenianos começam a correr descalço. Sim. Minha mãe fala que eles correm dos leões, por isso que eles correm dos leões. não têm condições, não têm acesso, só que eles utilizam a falta de algo pra sua superação enquanto ser humano. E acredito, e você tava falando de Cuba, e eu me lembrei imediatamente das cubanas, jogadoras de vôlei, contra a seleção brasileira, do basquete, e Cuba sempre foi um calo no nosso pé. Sempre foi. em especial no esporte feminino. O vôlei feminino, lembro da molipíada. Porque elas são ousadas, né? Eu acho que foi de 96. Maledeta, eu acho que vocês falam. Maledeta. Se não me engano, acho que foi de 96. Não, Hortência, Paula, no basquete também. É, no vôlei, aquela briga, uma chutando a outra. que o Fidel Castro tava presente e o Brasil ganhou. Sim, sim, sim. Foi nesses jogos pan-americanos. E uma coisa que o... 91. Tem uma percepção, e pode ser uma percepção errada, se estiver, peço que você me corrija, mas, em se tratando de esporte, de artes marciais, o judô, eu sempre vi o judô Brasil, tanto feminino quanto masculino, em Olimpíada, com muita força, sempre vi. Só que, em contrapartida, eu vejo poucas academias, especial na cidade que eu vivo, no Rio de Janeiro, eu vejo pouquíssimas academias. A gente vê bastante de jiu-jitsu. A gente vê bastante. É, a gente acaba vendo muito concentrado em clubes, né? Sim. Por exemplo. Flamengo. Então, quando a gente muda, assim, do cenário comercial, o jiu-jitsu, esses caras, eles realmente, eles se vendem. Entendeu? Comercialmente falando. Mundialmente, tem jiu-jitsu brasileiro no mundo inteiro. O judô, ele é tão... dentro de caixinha, ele tem tanta... É um esporte olímpico. O jiu-jitsu não é um esporte olímpico. Mas tem tanto essa questão da... Eu fui vítima disso, porque é japonês. Japonês é engessado. Então, eu fui vítima, porque quando eu comecei, eu saía dos padrões de treinadora. Esticulava, falava, eu levantava. Como isso não pode? Tem algumas obediências culturais que engessam, né? Exatamente, que engessam. Então, assim, hoje, comercialmente falando, o jiu-jitsu é mais vendável. Ele vende mais rápido. Porque... Na verdade, talvez o judô ainda não se permitiu se abrir ou aceitar que ele pode ter uma roupagem mercantil. Exato. Você olha no jiu-jitsu. Acontece isso muito com a nossa profissão. Tem um patrocínio no bumbum. O cara levanta, é chão. Ele vai botar o bumbum para o alto. Lá está a marca, tem uma marca. No judô não pode. Não há olimpíada. Não pode ter nada de nenhum lugar. Hoje, com o desenvolvimento do judô, hoje, o presidente da Federação Internacional, ele tem um... Uma visão mais... Mais moderna. Mais comercial. Comercial da coisa. Então, ele tem os padrões, aqui é 15 por 5, e aqui 10 por 10, de os locais onde você pode colocar a sua marca. já pode, já passa a poder. Entendeu? Mas, por exemplo, aí a gente volta para a nossa confederação. Eu não posso, eu, ter um patrocínio pessoal e viajar competindo pelo Brasil com esse patrocínio pessoal. Então, assim, ainda é muito amarrado. E dificulta muito... Dificulta, dificulta a... A representatividade. Exato. Por isso que eu falo, que jiu-jitsu, eles são muito... No Brasil, a gente não tem muito investimento em esporte, a não ser que seja futebol masculino, de repente, o vôlei masculino, tem um pouquinho também, isso se tratando de Brasil. E o que eu falei do jiu-jitsu com o judô, que embora comercialmente a gente vê mais academias de jiu-jitsu, o Brasil, ele tem grande destaque nas competições Olimpíada, Mundial. Eu vejo esse destaque. E não é porque não tem uma academia a cada esquina, como no jiu-jitsu, sem qualquer tipo de crítica a qualquer uma das artes marciais, mas embora não tenha um incentivo como tem do jiu-jitsu, seja um incentivo de patrocínio, seja um incentivo de academias, por ser mais comercial, nós nos destacamos e falar muito de Olimpíada, porque é onde a gente enxerga mais os esportes, seja salto em altura, salto em distância, judô, o ping-pong, que não é mais ping-pong, o tênis de mesa. que é... Então, embora não tenha essa visibilidade comercial como o jiu-jitsu tem, a gente tem muitos profissionais, muitos profissionais, e eu tenho certeza que você colaborou muito para que o judô feminino tivesse uma ascensão que hoje nós temos. e falando dessa dificuldade, como que foi passado, como que está hoje em relação ao passado do esporte judô para as mulheres, que nós já temos muita dificuldade do esporte, artes marciais, fora do jiu-jitsu, para os homens. para as mulheres eu imagino que seja um universo muito mais catastrófico de patrocínio, de reconhecimento, como que era de reconhecimento e aceitação também dos próprios homens, atletas, estar numa academia junto com mulheres. Gente, então, eu posso falar para você com muita propriedade dentro dessa linha do tempo. O que acontece? Até 1979, o judô era proibido por lei. A prática de judô por lei tinha um decreto que era proibido a mulher fazer judô. É mesmo? Não desconhecia isso. Era decreto por lei. E se você parar para pensar, não faz tanto tempo. Então, vai além. Em 1980, o meu sensei botou a filha dele, mas as filhas do professor Mamet, que então era presidente da Federação do Rio de Janeiro, e se tornou presidente da confederação, para que elas pudessem competir fora, que fora ainda era autorizado, elas saíram, foram inscritas com nome masculino. Caramba! Que história! Que história! Olha só que loucura! E a gente escuta isso falando dos livros. Lá, muitos anos atrás, mulheres escreviam e colocavam o nome de um homem. E aí, quando eles retornaram, o professor Mamet quase foi preso por conta disso. E a partir daí, foi revogada essa lei. O primeiro campeonato mundial onde podia competir mulher foi em 1984. A primeira Olimpíada em 92, da qual eu fiz parte. é muito recente. É muito recente. O judô feminino é muito recente. Eu também não. Até 1988, onde o Aurélio foi campeão olímpico em Seul, o judô feminino não contava no quadro de medalhas. O judô feminino foi para as Olimpíadas. Como foi representado? As campeãs dos seus continentes, no caso do judô feminino, foi representado pela Soraya André e Mônica Andilucci, elas representaram a Panamérica. Foram lá representar os seus continentes, Panamericano, Europeu, Asiático, Africano, Oceania. E lá fizeram uma esporte de exibição. Em 92, em Barcelona, a Olimpíada que eu participei, que começou a contar no quadro de medalhas. Caramba. E a nossa primeira medalha olímpica, a primeira medalha olímpica feminina foi quando eu me tornei treinadora em 2008. Caramba. A primeira medalha olímpica individual do Brasil. Caramba. Porque naquele momento, a Kathleen Quadros, em 2008, em Pequim, ela foi a primeira mulher a ganhar uma medalha em esporte individual para o Brasil. Depois, naquela mesma Olimpíada, a Malra Imagem... E a história dela é muito legal também. A Malra Imagem também foi... E a Flávia Falavina também ganhada, mas ela foi a primeira mulher a ganhar uma medalha individual. Então, assim, eu fiz parte de tudo isso, desde quando eu entrei no judô. A construção disso, né? Vendo toda essa evolução. O judô é um esporte... O judô feminino, me corrija se estiver errado pelo que você falou, mas é surreal, a gente não tem conhecimento. E o judô feminino, portanto, é um esporte olímpico há 30 anos. Só. É muito pouco. É muito pouco. Não é nada. Isso me causa uma... Se você puxar a história da Olimpíada, Jogos Olímpicos... É nada. São três minutos. Isso me causa uma perplexidade muito grande. Isso me causa uma tristeza. É. Uma tristeza, porque é uma falta de informação. Tem esperança. Tem esperança. Que isso não vem, isso não vai para a sociedade. Isso não é trocado na sociedade. É uma conquista tão importante, tão significativa. O esporte, ele fica acessível para a sociedade nesses grandes eventos. Ah, vai acontecer as Olimpíadas. Aí as pessoas se voltam. E aí, por conta disso, a gente acaba ouvindo coisas absurdas, né? Porque, ah, o que aconteceu com a Rafaela Silva em 2012, quando ela foi desclassificada, mensagens ofensivas a ela, a gente está... O sistema da Vila Olímpica é o seguinte, por exemplo, no judô, a gente fica num apartamento, geralmente um apartamento, depois vira um condomínio, e aí fica a comissão técnica e o quarto da atleta que vai lutar, fica doar naquela noite e depois vai fazendo rodízio. E aí, naquele dia, quando a gente voltou, ela foi desclassificada numa desclassificação polêmica, porque aconteceram outras situações idênticas e não aconteceu uma desclassificação. Está ela chorando. Eu falei, Rafa, o que foi? Nada não, tia Rosa, porque elas me chamam de tia Rosa. Aí eu falei assim, não, o que está acontecendo? Aí eu falei assim, ela, lê isso daqui, chama a garota de macarrão, que ela tinha que estar dentro de uma jaula, que ela era uma vergonha para o país dela, para a família dela. Ela era atleta daqui do Rio, da cidade de Deus. Ela era da Reação e hoje em dia ela é atleta do Flamengo. E depois ela deu a volta por cima. E aí, isso foi em 2012, em 2013, ela foi a primeira atleta a ser campeã mundial individual do judô, que ainda não tinha, a gente tinha algumas medalhas de bronze, mas não tinha tido uma campeã mundial feminina. e ela foi campeã mundial. Então, assim, para você ver a abrangência de o quanto as pessoas são ignorantes. E eu fui execrada pela internet, não existia ainda Instagram, mas é porque eu falei assim, olha, o povo brasileiro é ignorante, no sentido de ignorar a história, a trajetória, não é aquele momento. O atleta, para chegar numa Olimpíada, ele já é campeão. O processo é doloroso, o processo é doído, existe uma classificação, a gente compete com países que dão estrutura. no nosso país não tem estrutura. Hoje, hoje é uma outra realidade de contra o atleta, hoje existem políticas públicas que incentivam, tem uma bolsa pódio, tem bolsa atleta, a bolsa atleta do Rio de Janeiro voltou, tem outros mecanismos. Tem até uma preocupação colateral, por exemplo, que eu não via pelo tempo que a gente acompanha, mas o atleta, tem apoio, até o atleta mais top que tinha apoio era muito voltado, que eu via de repente até na infância, era apoio ao atleta para o treinamento. Mas hoje a gente já vê uma preocupação colateral que é fundamental, que é acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricionista, multidisciplinar, e isso aí. E principalmente interdisciplinar. Não existe hoje, quero que me aponte, um atleta de alto rendimento que figure a nível mundial sobreviver sem uma estrutura dessa. Isso aí. Não tem. Por isso, quando você fala assim, as academias, academias, hoje o judô de academia é um judô comercial. O grande celeiro hoje de peneira para os grandes atletas são os projetos sociais. Sim. Lembra de Cuba? Ah, eu vou me agarrar aqui porque aqui eu posso ter uma condição melhor. os projetos sociais vêm nessa pegada. Nós recebemos no podcast o Rafael Pelegrino que ele tem um centro, eu acho que é em Jacarepa Guaça que eu falo na memória. É um centro social voltado para o judô. Eu vou te explicar o que acontece. Vocês aí, vocês têm filhos de vocês numa academia de judô. Para pagar judô hoje é 250, 300 reais no mínimo para pagar uma mensalidade numa academia. Por aí? Um salário mínimo de 1.212. Exatamente. Então, assim, não é uma coisa acessível. A gente, vamos lá, já tirou uma fatia da sociedade que não tem acesso a isso. Significativa. Aí, a partir daí, quando o seu filho quando chegar com 17 anos, para quem tem condições, vai fazer um intercâmbio. Ou ele já tem que estar pensando no vestibular. Ele não está pensando em ser atleta. Não. Então, o projeto social, o garoto com 15 anos, que ele é um sub-15, com 14, ele vai se tornar um sub-18 e ele for bom, ele já está pensando em seleção brasileira. Ele vai conseguir, ele com a capacidade atlética dele, ele vai ter possibilidade de conhecer um outro estado, de ter acesso à cultura. Com o próprio desempenho dele, ele vai ter bolsa numa escola particular. Isso aí. Então, é uma outra história. Por isso que as academias, elas têm... Ou até numa faculdade particular. Sim, uma faculdade. Geralmente, por exemplo, eu sou do Flamengo. Lá, você tem possibilidade de estudar numa faculdade. Sim, sim. E se você... E, por exemplo, a sua vida é em função do esporte. Então, por exemplo, as menininhas da GEA, que são bonitinhas, o horário delas, da escola, é... Se adapta, né? É organizado o planejamento em função do treinamento delas. Entendeu? Então, assim, é tudo um contexto. Por isso, um clube para ter essa estrutura. A gente... Nós somos muito carentes de esporte e é até um desabafo meu. E o esporte é uma ferramenta tão transformadora. Pô, não tem um pilar. É um desabafo meu. Esporte e educação, gente. Enquanto pai, meu filho fez seis anos agora, em agosto, e é um desabafo enquanto pai. Meu filho gosta muito de esporte. muito. Ele gosta muito de correr. É muito bom correndo. Tem muita velocidade. É rápido. É você que é devagar, né, Rafael? Na verdade... Mas quando eu era criança, quando eu era criança, a parada era diferente. E... a gente mora numa grande capital, Rio de Janeiro. Moramos em um ótimo bairro que tem acesso a várias coisas, inclusive de esporte. E eu procurei, procuro atletismo, que meu filho tem vontade de correr, tem vontade de saltar, que ele tem... tem um bom movimento no corpo, tem um bom equilíbrio, sempre teve. Eu não encontro. E aí, o que que eu encontro? Futebol, Jiu-Jitsu. Porque é comercial. É o que a gente falou. Meu filho, ele faz futebol, só que faz, já não tá mais querendo ir. Não, eu falei, eu tava conversando com a Rose, já tô íntima. Pode falar de Rose. Agora, e... e ela tava comentando isso, Rafael. Foi legal o que ela falou, porque sabia que eu tô trazendo aqui, né? A gente fala do incomum, né? É o Pedro do meu lado e o Theo, filho do Rafael. E o Pedro também, né? Pô, papai, não quero mais futebol não. Por quê? Aí foi legal, tudo é conhecimento, né? Aí a Rose bem falou pra mim, Augusto, segredos de bastidor, né? Pensa que a gente não abusa do convidado, a gente abusa do convidado. O futebol, não fazendo uma crítica, futebol é maravilhoso, mas pra criança de seis anos, ele tem uma característica do coletivo que pra criança de seis anos ainda é difícil. Aí ela falou uma coisa que eu lembrei na hora. Meu filho com certeza ele vai preferir o individual, porque ele é uma criança muito comunicativa, fala pra criança, mas ele é muito tímido. Lembra? Cada um quer uma bola pra si. Aí foi exatamente o que ela falou. E além de ser muito tímido, no caso futebol, já que a gente entrou nesse assunto, ele não quer disputar uma bola. Ele não quer. E aí, o que que sobra? Futebol fez, tá desanimado. Começou com capoeira, que eu acho fantástico. É bacana. Eu acho maravilhoso. Eu também acho. Só que pela timidez dele, no dia da apresentação pra pegar a corda, ele não quis e falou, é meu último dia e não volto mais. Não com essas palavras, mas simplesmente não voltou. E o jiu-jitsu? Jiu-jitsu hoje, ele é faixa cinza, vai agora pra faixa amarela, vai trocar. Só que eu sei que o que ele queria mesmo, a gente não encontra. Repito, morando numa grande capital, morando num bairro bom na cidade do Rio de Janeiro, e a gente não encontra, a gente não encontra o judô, a gente não encontra tantos esportes tão importantes, a gente não encontra basquete, vôlei, é difícil. É difícil. É muito difícil. Se não for o futebol, o jiu-jitsu... Você vai encontrar isso nos grandes clubes, nos clubes você vai. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Botafogo, Vasco, acho que não sei se você vai encontrar muito não. Mas enfim, brincadeiras à parte, tô falando porque eu já presenciei, eu ia às vezes fazer alguma atividade, até tênis mesmo ali na Gávea, no Flamengo, ou até tinha uma pedra peladinha ali, final de semana, tem um campo de grama sintética assim do outro lado. Futebol, gosto. Muita coisa. Caçado em campo. Não é fácil não. Caçado em campo. Sai, tira ele, pelo amor de Deus. E aí, mas ali no Flamengo a gente vê uma mega estrutura. Tem algumas academias, apesar de ser academia, por exemplo, tem rede de academia, depende da estrutura, mas o único lugar que eu vi, pelo Pedro também ser bem agitado e atividade, essa parte psicomotricidade para criança, eles chamam de GA, não sei se é ginástica artística. Ginástica artística. E é isso, então tem rede de academia. Como eles não patrocinam a gente ainda, para ginástica artística tem. Mas para o atletismo? Não. Então, mas o atletismo, vou botar vocês dentro da realidade. Está difícil até para quem é de alto rendimento. A gente acabou de ver aí, está no estádio do Botafogo lá, o Newton Santos, eles querem destruir a pista de atletismo. E hoje é uma das poucas que tem, já destruíram o Conselho de Barros. Eu acho que ela é a única no Brasil, não sei, posso falar uma besteira, mas oficial, de proporção olímpica, eu acho que é uma das poucas. Não, no Brasil não, porque tem lá o Ibirapuera também, ele em São Paulo também tem. E Manaus também tem, um centro de treinamento, tem algumas. Mas como a gente fala de Rio de Janeiro, tem essa, tem uma, acho que no Mato Alto, que tem uma vila olímpica. Ainda tem? Não sei. Até onde eu sei, o mato estava bem alto ali no Mato Alto mesmo. Ali tem uma, mas exatamente por isso, porque, imagina, se para o alto rendimento arrumar um lugar para treinar. Imagina para uma atividade de criança. Exatamente. Mas sabe que hoje, desculpa, eu tinha que ir no nosso microfone, um nicho das grandes redes de academia é fazer um, na verdade, é um circuito de atividades para crianças, porque não dá para brincar na rua, não existe mais. Isso aí, gente. Eu ainda brinquei na rua, talvez vocês não tenham brincado. Eu brinquei muito. Hoje eu não tenho como brincar na rua. O condomínio é descer e são atividades que você, a criança, ela não experimenta. Né? Hoje, o futebol, o nosso futebol, a arte, por quê? Porque tem o campo de várzea, você consegue, você consegue criar, né? Vem, 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 vem crianças de todos os lados que tem essas copas da favela, tudo isso, porque você tem um esquema motor, né? Falando de uma linguagem mais específica, você tem faixas etárias específicas para desenvolver certas habilidades. No caso do filho de vocês, essa coisa de compartilhar do coletivo com seis anos de idade é difícil. Por isso que é uma loucura, sem contar dos loucos dos pais, né? Porque tem os pais que no futebol realmente é uma coisa enlouquecida, né? Acha que a criança com seis anos de idade, ela já é o Romário, não, o Neymar da vida. Meu filho é bom de futebol que nem eu sou, que nem eu era. Então, a proposta foi mais para ele a gente ofertar e você... E isso acaba a gente perdendo talentos. Eu não digo nem que meu filho poderia ser ou é um talento para o atletismo, o que eu acredito que seja, porque ele corre muito rápido, ele é muito bom, faz escalada, ele gosta do parkour e não temos. Mas a gente perde oportunidade no esporte brasileiro da gente ascender. por conta da restrição que tem só de esse, daquele... Veio aquele imaginário do Pan, depois veio a Olimpíada, a gente falou, agora a gente vai. E acabou. E a gente foi para baixo. É muito triste. O cenário não é motivador, não, mas a gente não pode existir. Vocês têm que ser militantes. Não, eu estou aqui falando porque eu acho que tem que ter... Uma pena que eu não tenho uma lista aqui para colocar as academias dos meus amigos aí em pauta, vou mandar para vocês porque judô... Por que judô? Judô não é só um esporte. Judô é uma filosofia de vida, sabe? Eu estimulo todo pai, toda mãe, toda tia, toda avô, coloquem seus filhos no judô. O judô... Primeira coisa que a gente aprende no judô é a cair. Eu ia falar isso agora. É cair. São os amortecimentos de golpes, são os uquimis. Porque levantar, a gente vai levantar, mas a gente tem que estar apto a cair. Tem que saber cair. Tem que saber cair. E a vida vai te dar muitos tombos. E o judô te traz essa casca. O judô traz a resiliência, a disciplina, a humildade. Você tem que cumprimentar o seu amigo que você acabou de perder dele. Você cumprimenta um amigo agradecendo que ele serviu o corpo dele para você treinar. então tudo isso é muito bacana, sabe? Eu carrego, os ensinam, o respeito. O respeito pelas pessoas mais velhas. E tem mais, olha, a longo prazo, eu conheço pessoas que estavam disputando vaga com um currículo muito similar, a fluência em inglês similar. O que fez o diferencial da pessoa ficar foi o fato de ter sido atleta de judô, ter sido faixa preta de judô. Porque mostra o quê? Disciplina, hierarquia, perseverança, resiliência. O judô é muito doído. O judô é doído de treinar. Se para o atleta é difícil, ir para treinador. Ir para treinador. Ela vai falar disso, mas você falou da questão do chegar à Olimpíada já é um vencedor e eu lembrei de uma historinha que tem aí na internet. Na Olimpíada não é ir assistir não, tá? Não, eu sei, Não é ir assistir não. Você vai falar que você foi na Olimpíada do Rio de Janeiro não vem com essa história. Não, essa é a minha época de atleta olímpico já passou. Mas, ou seja, a questão de realmente já é vencedor porque, por exemplo, Michael Jordan é um grande atleta de ponta. Enfim, tantos outros, né? Tantos outros que se falam aí, mas uma coisa que me chamou atenção e eu lembro, eu fiz, fui não atleta profissional, claro que não, mas tinha aquela situação de ser federado, na época do judô e tinha carteirinha e até pelo meu primo que eu comentei com você, um abraço aí para o Antônio Moutella, Tuninho, judô aí a vida toda, praticamente. Um abraço, Tuninho. E ele, assim, o Michael Jordan foi perguntado, caramba, você é um cara sensacional, campeão de tudo, maravilhoso, qual é o seu segredo? Ele, o meu segredo são, agora me perdoa aí se eu falar a quantia errada, mas está na internet, 9 mil, ou 90 mil é o número de arremessos que eu perdi. Esse é o meu segredo. E a mesma coisa é isso, eu estou lembrando porque eu lembro da época do judô, e eu ficava desesperado, não por mim, porque eu não treinava nem perto daquilo, mas para os maiores, para quem já estava, eu era mais garoto, então 18, 20 anos, competição, né? Vamos treinar. Entrada, só a entrada. Cara, aquilo é surreal. E não é nem a queda, é só a entrada no golpe. E tum, 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 cara, é assim, é tipo uma hora fazendo aquilo. Você falou isso, eu me lembrei da teoria das 10 mil horas. É. É a teoria das 10 mil horas. Gente, no pay em alguém. No pay em alguém. Não tem. Mas você escuta muito choro, Rose? Não, eu tenho, os meus choros, eu fui para o Japão, eu lembro, gente. Muito choro assim, não quero mais. Japonesa é tudo igual, só que tinha uma trigêmea japonesa, aquelas malditas. Eu chegava, eu estava longe de casa, longe do meu namorado, longe do feijão da minha mãe. Isso é o mais grave. Namorado, tudo bem, mas o feijão... Eu sempre fui ruim de chão, de Neuazá. Eu era ruim. Eu sou ruim até hoje. Eu sei realmente, para ensinar até, eu tenho uma limitação de Neuazá. E eu lembro quando no chão, Estou conversando com ela, parece um menu de comida japonesa, não é? Uma porção de Neuazá. É, Neuazá. Passaricado. Neuazá é chão. E aí eu lembro que elas vinham em malote, assim, aí eu ia para o banheiro, eu chorava, eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Não é possível. O que eu vim fazer nesse lugar? Eu não sirvo para isso. Cheia de medalha, né? Todo mundo fala assim, não, comida japonesa. Vai comer comida japonesa no Japão. Eu tenho trauma, não boto nada do japonês na minha boca. Porque a primeira vez que eu fui para o Japão, com 18 anos, a gente ficou na Kodokan. Kodokan é o berço do judô mundial. Todo mundo que tem que ir lá na Kodokan. Quem ama judô tem que ir na Kodokan. E na Kodokan era bandejão. Você olhava para aquilo, você não conseguia identificar. Eu quero uma água com uma esponja flutuando, os negócios. Eu falei, gente, não como. Não como, não comia. Aí uma média falou, você tem que comer. Eu falei, não vou comer. Aí a menina tudo comendo, ele me levou para comer a pizza do outro lado da rua, não vou comer. Aí eu cheguei em casa, tinha uma carta falando que se quem viajasse para o país de origem, não comer, se ia estar cortado. Eu falei, não comia. A cobra vai fumar, as cartas de uma média eram incríveis. E eu não comia. E num outro treinamento que a gente foi... A ideia era essa, era deixar vocês de ir na missão para perder. Olha, a gente foi num treinamento em Nagoya, que o cozinheiro japonês bebe muito. E ele fazia umas comidas que nem as pessoas que comiam até pedra, eu não comia. Aí a pessoa não comia. Aí a noite era aquela mesma comida, ele botava um ingüento, um molho lá por cima para disfarçar. Eu passei 25 dias comendo pão com manteiga e banana com mel. A minha mãe não me reconheceu quando eu voltei no aeroporto, porque eu emagreci uns dois quilos. Mais palito que a Olivia Palito. Exatamente. E eu apanhava, eu chorava pra caramba, porque o treino era muito duro. O treino é muito duro. O judô é um esporte que você tem que... O seu objetivo é derrubar o seu adversário, que também está querendo te derrubar. Tem o árbitro que está querendo te ferrar, porque o árbitro atrapalha muito a sua vida. Então é uma loucura. É muito impacto. Eu não tenho nenhum dedo da mão certo. Estão todos estourados. O meu lado direito inteiro é ferrado o joelho, o tornozelo. Então assim, esporte de alto rendimento não é saúde. Você vai além... É verdade, eu já ouvi isso. Além da sua capacidade física e mental. Você é testado full time. Por quê? Porque você tem vontade de desistir. Porque aquilo dói no seu corpo, dói na sua alma. Eu tive problema de joelho a vida inteira. E você, independente do que você está sentindo, você tem que voltar no dia seguinte, porque você tem que superar. Se você quer chegar onde você quer chegar. Muitas vezes você entra no tatame sem condições de pisar. Exatamente. Porque um treino a menos que você faz... É o que teu adversário fez. Você conta dois pro teu adversário. Porque é um que ele fez e um menos que você fez. Então, multiplica por dois o dele. E aí é outra força. Vai lá. A gente percebe que você é muito clara, muito franca. Sim. Mas assim, com os teus atletas, quando eles têm esse discurso... Pô, a minha capacidade, eu não tenho mais condição. Tô com dor. Eu não vou conseguir. Aí você reflete, faz aquela reflexão e fala assim... Caraca, é isso mesmo. Meu Deus do céu. É duro, é doído. E aí, onde é que você encontra uma palavra, uma fala diferenciada aí pra... Falar assim, ó... Vambora. Vambora. O mais bacana da minha trajetória é que eu passei por tudo isso numa condição muito pior que a delas. Onde não existia um reconhecimento. Então, assim, o que eu tenho, assim, de orgulho é esse protagonismo que eu dei pra elas. Entendeu? Não foi fácil colocar um holofote dentro do judô feminino. O judô feminino não era reconhecido. Era visto... Quando a gente falava, ah, lá vem ela reclamar de mimimi, não sei o quê. Eu sou da luta. Eu tenho sincerocídio. Realmente, eu sou muito sincera. E eu sou escorpiana com o ascendente escorpião. Então, eu sou um cão. Então, assim, eu brigo muito por aquilo que eu acredito. De fato. Então, assim, ah, eu tô... Passei fome porque eu tinha uma categoria de peso pra lutar. Então, sim, eu já treinei sem... Eu lutei um ano numa categoria... Eu tenho 1,77m. Eu lutei um ano na categoria até 63kg. Uma vez eu chupei uma tangerina, eu engordei 300g. O meu corpo vai... É, eu acho que se eu chupar a tangerina, eu engordo uns 3,5kg. O problema tá na tangerina, eu gosto. É a tangerina. É a tangerina. Eu imaginava isso. Entendeu? É isso. Já identifiquei. Por isso que eu cortei a tangerina. Tem que parar de comer tangerina, pessoal. Então, é sobre ser a sua melhor versão a cada dia. Não é fácil. Não é fácil. É muita superação. Então, assim, pelo fato de eu ter passado por tudo, eu consigo ter uma fala com muita propriedade pras atletas, entendeu? Porque eu passei por aquilo e numa condição, num cenário muito menos favorável do que tem hoje, com todas essas políticas... Hoje é favorável... Agora sou eu que não tô deixando você falar, só de propósito. Hoje o cenário é favorável. Mas tem alguns percalços, por exemplo, atletas, os mais jovens ou até os não tão jovens assim. Mas seus atletas e essa distraçãozinha aqui. É, eu acho que tem muita coisa, sabe? Por exemplo, hoje tem tudo muito easy way. Eu acho que a gente tá pecando e eu tô falando pra vocês que são pais. Eu também sou mãe. Eu tenho um marido que é permissivo. E eu tenho essa linha durona mesmo. Eu sou educadora de formação... Tô me identificando. Tô me identificando. De formação e de essência. Sabe? Então, assim... Um apelido é general. Porque a gente tem hoje, vamos falar assim, de uma comunidade, não existe... Poucas pessoas hoje, gente, vamos falar da grande metrópole, vamos falar da nossa cidade, né? Não tô falando de estado, né? Que não tenha um celular, que não tenha uma televisão de tela plana em casa, que não tenha um plano básico de internet, né? Hoje não tem isso. Não tem. Quase todo mundo tem acesso a isso. Divide em 12 vezes, mas você vai ter um celular que vai ter... Você vai conseguir postar as suas coisas. Então, eu penso que hoje, a geração de hoje, ela desiste com muita facilidade. Então, quando você aperta um pouquinho mais, escorrega. Eu tenho atletas talentosos que estão ficando pelo caminho. Olha, eu estudava, trabalhava, treinava, me formei no mesmo ano que eu fui pra faculdade. Meu pai militar, meu pai nunca foi easyway. Eu, com nove anos, eu já trocava pneu de carro, que o meu pai falava que eu não ia depender de homem nenhum pra fazer nada por mim. E eu penso que os meus pais fizeram a coisa certa. Então, por exemplo, na minha casa, dia de semana ninguém encosta em eletrônico. Não encosta. E eu sou a louca de casa. Então, assim, pra que tanto brinquedo? Ah, tá no iPad? Peraí, eu pego o saco, peraí, vou jogar isso fora. Por que que é brinquedo de aniversário, de dia das crianças e pede pro Papai Noel? Não, porque é no Largo Bendito. E nós somos uma referência ruim também. É que eu falo pro meu marido. Você não tem que ser referência, você tem que ser exemplo. Se eu levo pro meu celular, pra mesa do jantar, o que que eu vou falar pro meu filho? Ah, não levo o iPad? Os nossos filhos, eles são a repetição dos nossos atos. É espelho, é espelho. É espelho, é espelho. Eu até vi pela milésima vez, eu vi ontem, por coincidência, um vídeo de crianças andando atrás de seus pais, obviamente que era um vídeo. É, tem uma campanha publicitária, né? Que aí o pai ou a mãe fumando, aí a criança tá atrás com o cigarro também, põe subindo a escada rolante, bebendo cerveja, joga a lata de cerveja no chão. E a criança atrás também, bebendo e jogando. Fazendo a mesma coisa. Então, os nossos filhos, eles vão nos copiar, vão copiar os nossos atos. E se a gente tem o ato, o hábito de tá deitado, criança do seu lado, conversando, e você fala, não, calma rapidinho. Não, não, é só um instantinho. É algo importante que você tá fazendo? Não. Se for, dá um tempo e faz. Se não for, pega isso daqui, deixa de lado, porque quem seremos nós é o faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Quem seremos nós para cobrar? E certamente vai chegar uma hora que o filho vai falar, ué, mas você faz. Como é que não pode? Se você tá fazendo, e isso é algo que eu não tô me eximindo de culpa também, não. Eu, Rafael, eu também faço isso. E às vezes eu levo uns alertas, um puxão de orelha e falo, olha... Leva pra casa o trabalho hoje, né? Você acorda trabalhando... Exatamente. E dorme trabalhando. E uma, meia-noite, uma, duas horas da manhã... É uma questão de hábito. A gente precisa criar esse hábito. Eu tô deitado na cama e digitando, e trabalhando, e respondendo o cliente. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo. Eu não sou apegada. Aliás, eu perco o celular o tempo inteiro dentro de casa, porque eu não sou apegada à celular. Lógico, eu trabalho com o telefone também, porque essas coisas de grupo de trabalho, meu Deus do céu. Cada hora é mais um grupo novo, né? Sabe? Toda hora. E a gente é o que eu falo. A gente acorda trabalhando e dorme trabalhando. O meu irmão, eu acho que eu tenho aproximadamente 70 grupos de WhatsApp. Só com o meu irmão. Só com o meu irmão. Deus me livre. O Rafael, o pessoal de casa. De tanta coisa. O Rafael, ele me ensinou? Trabalho. Posso contar aqui? Para o trabalho, o nosso trabalho. Então, tem um grupo de cada setor. Então, grupo de gestão. Tem três grupos de gestão dos cretose. Eu não dou conta. Você tem? Eu sou a pior pessoa do WhatsApp, gente. Você tem grupo? Eu não tenho notificação de nada, porque isso é uma loucura também. Eu não tenho de nada. Se eu não pegar e abrir, eu não vou ver. Eu sou bem ruim para isso. Você tem grupo com você? Fiz um. Rafael, como é que você não tem um grupo com você? É onde eu coloco coisas para eu ter acesso mais rápido. Eu não tenho, eu estou ficando maluco. É um monte de grupo. Ele. Aí o grupo do Rafael. Eu comigo. Sou eu. Tem que ter. Porque, às vezes, a gente precisa guardar alguma informação, alguma coisa importante. Fiz uma com meu marido. Documento. Toda hora ele pede. Me dá um passaporte, não sei o que. Ah, isso é legal. Carteira de identidade, não sei o que. Eu fui doc e família. Acabou. Isso é legal. Certidão. Doc e família. Fica a dica, galera. Comprovante de residência. Tudo. Quando ele foi assim, vai lá no grupo e pega. Você vai lá nos documentos. Mas ia te perguntar. É tudo em PDF. Certidão de nascimento, passaporte, certidão de casamento, comprovante de residência. Faz um grupo doc e família, bota você, esposa e acabou. Acabou. Resumido. Ninguém vai conversar ali. Não pode conversar, tá, gente? Não pode ter DR no doc e família. Não rola. É só para doc. É só para doc. Doc e família está bem específico. Tem como mandar? Por favor, põe na busca. O que você encontra? É isso. Ou então abre o DR e família. Abre o DR e família. Mas eu ia te perguntar o seguinte. Toda essa bagagem, toda essa vivência, toda essa história de superação, de dedicação, de dor, sofrimento, alegria, entusiasmo. E aí? De repente, isso tudo não seria bagagem suficiente para projetos fora do esporte? Essa é a minha pegada. Esse hoje é a minha grande meta, o meu grande desafio. Eu fiquei 21 anos na seleção brasileira e estou há 22 no Flamengo. Nossa, é muito tempo. Muito tempo, né? Não, 22 como funcionária. Eu tenho 38 anos de Flamengo porque eu fui para lá como atleta. Já descobrimos o seu segredo, Flamengo. Vamos trancar ela aqui, ela não vai voltar para lá, não. É. É raça, amor e paixão. E eu sou falamenguista, tá, gente? Para deixar claro. É, quase não percebemos. Nem eu nem mandava. Se você não fala, a gente não ia nem... Então, e é um grande desafio eu tirar essas amarras, né? Porque eu vivi a vida inteira dentro do esporte. E o meu projeto hoje é linkar isso, levando para as pessoas do mundo corporativo, toda essa trajetória vitoriosa de atleta, de treinadora, o que eu fiz, principalmente para o mundo feminino, os paradigmas, os preconceitos, os tabus que eu tive que quebrar e superar para me estabelecer. E que até hoje eu ganhar menos, ter as pessoas realmente te ouvirem. Eu briguei inúmeras vezes por espaço. Sabe aquela coisa da polícia que a gente tem que tomar aquele espaço? Porque é exatamente isso. Quando você bota uma matéria do judô masculino, e eu ia lá assim, e aí? Estou aguardando a matéria do judô feminino, porque só tem judô masculino. E aí a gente vê uma virada muito bacana de onde o grande carro-chefe do judô nacional virou o judô feminino. É verdade. Nós éramos de coadjuvante... Virou a chave. De coadjuvante nós viramos o ator principal, as atrizes principais. Então, isso teve muita briga, muita guerra. E nessa história de superação da atleta, que sofreu racismo, que sofreu uma série de maus-tratos. Não, é superação o tempo inteiro. A gente passa por... Eu, quando atleta, eu tenho um genovaro, que é aquela perna de cowboy. Eu tenho duas cirurgias no joelho. Uma fisioterapeuta deu para a minha mãe e falou assim, ela nunca mais vai fazer judô. E depois daquilo eu fui para duas Olimpíadas como atleta. Então, assim, aqui, para ela. Que ela nunca mais vai fazer judô. E isso eu falo para os meus filhos. Ninguém, ninguém pode falar para você que você não é capaz de fazer alguma coisa. Ninguém. Ninguém. Só se Deus falar, filha, fica calminha aí, você leva uma conversa com ele. Pô, Deus, tem certeza? Só mais um pouquinho. Vamos conversar, vamos conversar. Porque ninguém pode falar isso para você. Só você sabe os seus limites. E ninguém tem o direito de proibir um sonho. Eu, de novo, meu filho... Pelo menos de você buscar, de você fazer o melhor para tentar chegar, né? É o que não tem aceso, né? Meu filho, pauta na minha vida, hoje meu filho está sendo muita pauta. Porque nós temos uma relação muito bacana, muito próxima. E meu filho, ele botafoguense, eu tentei com que ele tivesse liberdade. E, recentemente, ele falou, papai, você tem quantos times? Eu falei, dois. Botafogo e Brasil. Ele, ah, porque eu tenho três. Eu falei, é, meu filho. Quem? Botafogo, Brasil e Flamengo. Falei, ah, meu filho, por quê? Esse é o caminho. Ah, porque eu vou... Eu te falei? Aí ele, papai, quase ninguém torce pro Flamengo. Tadinho, tem seis anos, tá, gente? Calma, entendo. Quase ninguém torce pro Flamengo. Só o vovô Carlos que torce pro Flamengo. Oh, meu Deus. Aí, ontem, a gente conversando, assistindo TV, e aí eu falei, meu filho, olha só, se você quiser torcer pro Vasco, Fluminense, Flamengo, papai não vai ficar chateado. Muito pelo contrário, eu vou ficar feliz em saber que você tá torcendo pra um time que você gosta, que você tem simpatia. Não é porque eu torço pro Botafogo, sua mãe torce pro Botafogo, que você tem que torcer. Então, é um pouquinho disso também. A gente não tem o direito de escolher pro outro. Escolher sonho, escolher desafios. A gente pode orientar. Em casa não teve essa opção. As crianças aprenderam o hino do Flamengo antes de saber cantar parabéns pra você. Você vê que as coisas são complicadas. Eu acho que aí eu sou apaixonado pelo Botafogo. Eu vim num contexto por causa do meu pai, já fui, enquanto criança. Eu sou apaixonado pelo Botafogo, acho muito bonito a camisa. E quando ele escolheu, eu falei, meu filho, tem certeza. Olha lá. Não tinha o John Testor ainda. Olha lá. Não, papai, eu quero. Mas por quê? É um nome tão bonito. Eu falei, tá bom, me convenceu. É, eu já comprei logo a camisa do Flamengo pro meu filho, pra ele não sofrer, né? Já basta eu comer o Vasco. Comprei a camisa do Flamengo, já tá lá, ele é Flamengo. Porque o padrinho é Flamengo, todo mundo é Flamengo. É mais fácil ser Flamengo, gente. É um caminho menos doloroso, né? Eu confesso, eu não sou um torcedor assido, né? Muito pelo contrário. Mas olha, gente, vocês já foram no Maracanã, ficar do outro lado da torcida do Flamengo? Não, eu já fui, já fiquei na torcida do Flamengo. Ah, gente. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. É, Ed. Time de tradição. Gente, aquilo lá arrepia tudo. Arrepia tudo. É muito bacana. Eu acho que melhor estar na torcida do Flamengo, você tá do outro lado pra poder ver a torcida do Flamengo. Sabe que essa é a história do Ed, né? Eu prefiro estar na torcida do Flamengo. O meu marido se tornou. Meus amigos vascaínicos estão desesperados comigo agora, né? O meu marido se tornou flamenguista por isso. O tio dele levou ele para assistir o jogo do Vasco contra o Flamengo e ele ficou do lado oposto, obviamente. E quando ele saiu do jogo, ele decidiu, eu quero ser Flamengo. Eu quero estar ali. Eu quero estar lá. Eu quero fazer parte daquilo. Estava nesse jogo. Gol do Petkovic, meu amigo. No finalzinho. No finalzinho. Porque o Flamengo é enjoado. O Flamengo é enjoado. Por que que eu penso assim? Vai jogar contra o Vasco? Vence logo. Já vence no começo. Porra, deixa para vencer. Deixa você doído, né? Lá no final. Para quê, gente? Para ter sofrimento. Eu tenho uma história. Eu estava no Japão e eu tenho o fisioterapeuta, o Parede, Vascaíno. E foi agora da Libertadores, né? E o Flamengo estava perdendo. E eu falei, não vou descer para o café da manhã porque ele vai me azucrinar as ideias. E eu fiquei no quarto esperando o jogo acabar. E quando acabou, eu pulava, dava porrada, desculpa, dava pancada na parede do quarto dele. Aí ele não estava. Eu falei, ah, eu vou descer para o café da manhã. E ele estava, quando o Flamengo estava perdendo, ele desceu. Ele, pô, estava satisfeito. Quando eu cheguei, e aí? Me dá para mim? Ele, não. Eu falei, ah, eu falei, ah, você está mentindo, não sei o quê. Eu estava em um evento com a minha esposa. Ele subiu rápido para pegar o telefone. Eu falei, ah, pula. Quando eu falava para você pular, você pula, que era um show. Parou o show para passar o jogo e depois voltava o show. E a gente estava, ela falou, não, eu comprei o VIP, um camarote, não vai ter problema. Eu falei, minha filha, é jogo do Flamengo. Pode ser onde você quiser comprar, até no palco vai estar lotado. Aí estávamos lá. Falei, ah, ela lembra dessa história. Falei, aí fez o gol, né? Era Flamengo e Libertadores? Esqueci agora. Cara, Flamengo, o jogo acho que foi no Peru, né? Acho que foi um negócio desse. Foi, meu sobrinho foi. Aí o Flamengo tomou um gol, 1x0. Eu falei, olha só, deixa eu te explicar uma coisa, experiência de vascaína. Deixa eu te falar. No final, eu juro, minha esposa está vendo aí, ela vai confirmar. Assim que fez o gol. No final, no final, não é agora não. Mas para o final, segundo tempo, quase acabando. Depois todo mundo tem sofrido. Vai empatar e vai virar. Quando isso acontecer, foi muito engraçado. Quando isso acontecer, eu vou falar assim, pula. Porque as pessoas vão pular à sua volta. E se você não pular, a gente vai ser pisoteado aqui. Meu filho, empatou. Eu quase peguei ela e pulando junto. Eu falei, primeiro, vai virar e vai ganhar. E eu vou te falar para tu pular de novo e pular mais. Cara, parecia que a estrutura, essas estruturas de ferro, assim, de camarote. Eu falei, cara, eu estava vendo a hora que o negócio ia desabar. As pessoas se penduravam no teto, assim, ó. Eu falei, cara, que isso? E por conta disso. Mas eu falei, olha, vai na minha, que eu sou experiente com esse tipo de situação. Vai dar exatamente isso que eu estou falando para você. Mas o papo está muito bom, né, Rafael? Mas. E ela está contando só a vitória que a gente está deixando. Ela só está acumulando medalha. Mas eu quero saber o seguinte. Está muito tranquilo. 50 países mais o Brasil tem muita história inusitada, engraçada para contar isso. Já contou uma do japonês. É, do japonês, do japonês. Não precisam ser todas. Passou 52 dias comendo pizza. Conte-nos uma história que você tenha vivido. Treinadora ou atleta, enfim. Mas que você lembra e fala assim, gente. Cara, deixa eu pensar. Talvez eu nunca contei. Quando ela está pensando, aproveitar você que está assistindo, você que está nos acompanhando. Já deu o seu like, já deu a sua curtida, já se inscreveu. Já mandou para o papagaio, para o periquito. Você já assistiu o jogo de Peru contra a Tcheca? República Tcheca? Tu já viu esse jogo? Nunca viu? Imperdível? Olha aí no YouTube, joga no Google. Se não viu, veja. Se vê, manda o link. Eu vou contar uma história que não tem nada a ver com a minha vida atlética. Mas o que eu acho engraçado é que eu passei sozinha. Eu não tive vida. Eu vivi muito o esporte. Então, não tinha esses grandes eventos. Carnaval, Ano Novo, não sei o quê. Mas eu fui convidada uma vez para desfilar. Eu era muito sarada, tinha um corpo muito atlético. Aí me convidaram para desfilar. Essa história eu acho engraçada demais. E aí, eu tinha que subir no carro alegórico. Não tem nada a ver com o judô. E o cara virou para mim e falou assim, Morena, você vai lá na frente que o Carvalhão vai te botar lá em cima. E eu pensando, Quem é esse cara? Quem é esse cara? Aí eu pensei na hora. Que confiança é essa? Desculpa, desculpa. Eu falei, cara, o Carvalhão deve ser um negão forte pra caramba. Caramba, como é que esse cara vai me botar lá em cima? Ele vai me lançar lá em cima. Aí eu falei assim. O Carvalhão! Aí eu falei pensando, Como é que o Carvalhão vai saber que eu sou eu e eu vou saber que o Carvalhão é o Carvalhão? Aí fui acompanhando. Você vai saber quando chega. Eu fui acompanhando o carro alegórico. Aí quando eu chego, aí desce o Carvalhão com aquela gaiola, né? Quando eu olho assim, Carvalhão. Gente, eu tive uma crise de rio. Eu quis vontade de fazer xixi na calça. E eu solitária naquele carro. Eu falei, meu Deus, eu tenho que contar isso pra alguém. Não, e o pessoal vai achar assim. Nossa, tá tão animada ela, super feliz. E eu rindo, rindo. O pessoal não tava entendendo. Eu falei, meu Deus, que idiota. Carnaval é mágico. O que ele faz com as pessoas. Essa foi aquela conta. Essa foi o que eu ia contar. Essa eu tô contando essa pra vocês. Essa não tem nada a ver com os bastidores de judô. Mas, caramba, no judô, as coisas que eu mais sofri foi por conta de comida. de comida, de chegar em lugar errado, de madrugada e não ter pra onde ir. De você falar... Pô, você já foi pra Azerbaijão? Não. Não tive essa oportunidade. A minha agência tourista. Tem lugar assim, Azerbaijão, que você fala assim, Azerbaijão. Azerbaijão é uma cidade super rica, né? Você fica assim, o hotel que você fica na frente... Você voa o quê? Brasil e Europa? Pra algum lugar da Europa? Geralmente, geralmente, ou é... Ou é... Você vai pra Paris ou você vai pra alguma cidade da Alemanha. Entendi. Aí de lá. É, que faz com a energia. E hoje em dia, sai mais barato você ir pra algum... Do Emirados Árabes. Sim, sim, sim. Porque os voos saem mais baratos de lá, por exemplo. Pra ir pro Japão, antigamente a gente ia via Estados Unidos. Hoje em dia é muito mais caro. É mais fácil você ir pra Dubai. E de lá. Eu tenho uma história, a gente... No Japão, né? São 12 horas de fuso. E aí, eu fui um seis sem mito, quando a gente estava lá naquele bendito bandejão que ninguém comia, né? E aí, meia-noite, meio-dia, meu irmão. O estômago tá com... Meia-noite pro Japão, mas meio-dia no Brasil. E a gente começou a bater na porta dele. Não sei se a gente quer comer, se a gente quer comer. E ele tinha levado um monte de feijoada enlatada. Falei, não, a gente não quer comer isso, não tem que comer isso. Foi aí que, hoje em dia, né? Você tem essas... A gente descobriu um mundo no Japão que lá funcionava tudo... 24 horas. 24 horas. Então, assim, imagina, eu tinha 18 anos, eu tô com 53, né? Faz a conta aí, que eu não sei nem quantos anos tem atrás. A nossa latinha ainda era aquela latinha de parecer que era ferro aquilo, aquelas coisas que a gente via comercial. Parecia um pêssego, né? E aquele comercial que a pessoa amassava a latinha. Eu tive o prazer de amassar uma latinha. Então, assim, foi uma experiência única na minha vida. Eu, com 18 anos, que sempre tive uma vida muito regrada. Meia-noite, pra mim, era algo fora do normal. Tá acordada... Não, a verdade é essa. Meia-noite, num lugar que uma cidade que parecia que era de dia. Na década de 80, 9 da noite era muito tarde. Muito tarde. Era muito tarde. Pô, a gente que era muito jovem. Não, era muito tarde. Não, não existia comércio. Programação da televisão, 10 da noite, a televisão fechava. Chiava. Chiava. Começava a chiar. Ficava aquelas... Exatamente. E aí você ia pros Estados Unidos, um Cartoon Network, que ficava 24 horas de desenho. Isso aí, isso aí. Eu falei, meu Deus, são experiências que... Quando você conta hoje pra um filho seu, ele não imagina o que era. Mas... Tem que levantar pra desligar uma televisão. Foi um choque cultural. Eu meia-noite do outro lado do mundo, que você sabia que era meio-dia aqui, que a gente se falava por fax. É, nossa. A gente se falava por fax. Hoje é liga de vídeo. É, é isso aí. Os Jetsons, hoje são os Jetsons. É, isso aí, verdade. Exatamente. Não é incrível isso? Naquela época a gente viu os Jetsons falar. Por que isso? Por isso que hoje eu falo muito isso. Se alguém pensou, é porque algum dia pode ser realizado. É incrível. Porque não tem como. Só tá faltando a teletransportação. É verdade, é verdade. Hoje a gente vê carro elétrico. É. É uma loucura. É, os drones, na verdade, eu vejo como base pros veículos voadores. Os carros voadores. Porque Dubai já tem. Já tem. Não, Dubai. Já tem um projeto. Tipo um táxi, não é táxi. É, aqueles... Mas é um gigantesco drone, né? Com uma potência muito maior. E vai embora, filho. É, os carros que andam sozinhos. É, na Olimpíada. É uma realidade nossa. No Brasil. Na Olimpíada. Já é uma realidade nossa. Os ônibus internos que... Tudo autônomo. A Vila Olímpica é muito grande, né? É uma cidade, né? É um conjunto habitacional, né? Porque a base é sempre essa. E os carros, os ônibus que andavam por lá eram todos autônomos. Autônomos, né? Entendi. Tinha sempre alguém, obviamente, por conta da pluralidade de países, né? E a mulher falava, o tradutor falava em japonês e aí você falava e traduzia na hora o que você queria dizer. Eu vejo muito isso. Eu acho que falar idioma contribui pra todo mundo. Eu bato muito nessa tecla do meu filho, por exemplo. Mas, assim, não, nessa tecla. Não, nessa tecla. Nessa tecla. Mas, assim, nesse sentido, eu vejo o futuro do idioma, esquece. Vai ser tudo... Eu falo, tradução simultânea, um falando com o outro através do equipamento. Eu vejo muito dessa forma. Mas eu acho que é fundamental você... A questão do idioma, né? É, o importante é a questão cultural. Até você aprende um idioma fatalmente. Você vai aprender um pouco da cultura do outro país e acaba você tendo um enriquecimento cultural maior. É, eu vou falar o grande diferencial da minha carreira foi saber falar inglês. Porque, por exemplo, eu com 15 anos, eu terminei meu curso de inglês. Quando eu fui para os Estados Unidos, ninguém falava inglês da minha delegação. Aí você já destaca mais aí. Isso já me deu um know-how. Porque eu tratava de coisas de gestão. Não era só de atleta. Sim. E ali você já começava a ter bagagem de técnico. De treinadora. Quando eu me tornei treinadora, eu não precisei aprender nada. Essa parte de gestão... Porque você já resolvia as coisas quando era atleta? Eu já sabia. Eu já sabia que o inglês me deu essa facilidade. Eu fui uma das primeiras atletas a me formar, nível universitário. Abri um leque onde os atletas tinham a cultura de atleta não ser formado numa universidade. Sim, sim, sim. Porque eu treino muito e não dá para estudar. Na minha casa, eu não tive essa opção. Eu estudo ou estudo. Então, eu me formei com 21 anos. Então, eu realmente... Eu trouxe uma galera junto comigo. E a tecnologia me ajudou muito. Porque eu fui mãe. Com quatro meses eu já voltei a trabalhar. E eu vi os meus filhos crescendo através de câmeras. Dos Big Brother da minha casa. Então, assim... Tem a parte boa em tudo isso, né? Mas a gente, como tudo... Como diz a mamãe... Provaiz e contra, né? A minha mãezinha muito sábia, dona Delza. Tudo demais é sobra, né? Então, a gente tem... O equilíbrio é o grande X da questão da vida, né? É bem difícil encontrar o equilíbrio. O equilíbrio. Só para... Chegando próximo do fim... Não sei se o Augusto quer falar alguma coisa. Mas se for falar, o problema é teu. Não estou bem ali. Vila Olímpica. Tensão. Diversão. Alegria. Richa. Como é uma Vila Olímpica. Caramba, olha. Bacana. Olha, ninguém nunca perguntou isso. Eu adoro falar sobre isso. Ninguém nunca me perguntou numa entrevista. Obrigada por ter perguntado. Olha que bacana. Eu tenho... Eu tenho visões bem diferentes de Vila Olímpica, tá? Eu fui à minha primeira Olimpíada, 92, que foi a primeira Olimpíada valendo... Valendo... Medalha para o judô feminino, né? Barcelona. Realmente foi algo. A nossa Vila Olímpica, hoje... Se vocês tiveram a oportunidade de conhecer Barcelona, ela era... A gente tinha uma praia particular. A gente tinha uma praia particular. A gente tinha um deck... Não treina, cara. A gente tinha um deck... Ibiza dentro da Vila Olímpica. Não, era uma loucura. A gente tinha um deck com vários restaurantes nesse deck. E tinha um quiosque da Mars. Eu sou chocólatra. Nossa. Gente... Foi a libertação do Japão para ela. Aí, para você ter uma ideia... O Brasil... O Brasil... A gente ficou no prédio em frente à Espanha. Se a Espanha estava no melhor lugar da vila... Porque quando você cedia, você tem o privilégio de escolher... O Brasil estava no segundo lugar melhor. Porque a gente estava em frente. O restaurante era num subsolo. E tinha, sei lá... Uns 50 metros de geladeira só de sobremesa. Sorvete, corneto. Corneto de todos os tipos, sabores. Isso era uma loucura. Gente, eu vou ficar aqui na vila. Eu não quero uma medalha, não. Agora, pensa aquela pluralidade de pessoas falando em todos os idiomas. Era uma torre de Babel. Os africanos com aquelas roupas. Gente, é uma coisa incrível. Deve ser uma energia absurda. Não, é surreal. E detalhe. A Barcelona foi a primeira Olimpíada aberta. Depois de todas aquelas represárias todas de Rússia no Rio de Janeiro. Sim, sim, sim. Foi uma sensação. Até te falar hoje ainda me arrepio. Foi único. Uma liberta de um cenário cosmopolita. Sensacional. E aí o que você falou. O que é a Olimpíada? A Olimpíada é uma grande festa. Quem vai lá para ganhar a medalha é menor por... Percentual que ganha medalha. Num pódio, para alguns tem quatro lugares, para outros só tem três. Olha a quantidade de pessoas que vão para uma Olimpíada. E a troca, né? Então, ganhar medalha... É um mero detalhe. É o detalhe do detalhe. Por isso que você falou que estar ali já é uma vitória. Então, assim, tem o cara que ele está representando o país dele. Às vezes, ele é o único daquela modalidade no país dele que, às vezes, nem tem histórico. Então, é muito mais do que ganhar medalha uma Olimpíada. E você entende isso quando você passeia por uma Vila Olímpica. Então, assim, tem night. Tem uma pegação geral. A gente nem perguntou com essa intenção, né, Rafael? Então, assim, os esportes que vão para ganhar medalha, ele tem que estar linkado em outra coisa. Eu, o Dream Team, meu filho, passava na frente do meu prédio em Barcelona. Magic Johnson. Nossa. Michael Jordan. Um sonho. Caraca, meu irmão. Estava todo mundo lá e eu estava ali junto. Ele estava ali. E aí? Fala, Michael. Aí, na contramão disso tudo. Tem algum esporte para a gente... Então, aí que está a questão. Esportes de levantamento de copo. Eu vou. Olha que bacana. O que é ser um atleta olímpico? Você pode ser o sheik, dono de um país, dos Emirados Árabes, dono de petróleo. Você não vai. Porque a sua vaga é conquistada. Não tem como você comprar. Então, é muito além de ganhar medalha. A vaga não tem carteira. A vila olímpica é isso. Ela traduz isso, entendeu? É muito bacana. É muito bacana. Pessoas de valor que estão ali, que sacrificaram, que percorreram um caminho muito parecido. É um mérito. Embora não sejam pessoas completamente diferentes. Totalmente. E são vários esportes. Você vê assim, eu vivi essa questão de Barcelona, que eu cheguei lá. Mãe, estou aqui. Bati a perna não sei o quê, porque era a minha primeira olimpíada e tal. Aí, eu vivi uma vila frustrante, que era a Atlanta. E eu falava, não, eu quero ir para mais uma Olimpíada. São 100 anos de Jogos Olímpicos. Eu quero ir para os Estados Unidos, para a Atlanta. Foi uma decepção. Uma vila olímpica pobre, sem glamour. É, a Atlanta já é um pouquinho assim. E aí, depois, Atlanta, 96, 2000, foi Sidney. Estrada. O que o judô tem como... Já conhecendo os bastidores de uma vila olímpica, o judô não fica numa vila olímpica. O judô chega na vila olímpica para competir. Então, a gente sempre chega um dia antes da competição. Porque o judô sempre é o primeiro esporte a competir. Então, a gente sempre fica numa cidade satélite. No caso de Atlanta, a gente ficou em Macon. E no caso de Sidney, a gente ficou em Canberra. Então, assim, vai indo para o... De Atenas, ficou em Portugal. Sempre a gente acha um lugar próximo para ter a aclimatação. É a adaptação ao fuso, a todo o cenário que você vai encontrar lá. E aí, eu passei por todas essas Olimpíadas. E chego em 2008, como uma treinadora... Passei por 2007, fazendo uma promessa de entrega de sete medalhas. As pessoas falando que era sorte. Entregamos sete medalhas para o judô feminino. Ah, foi sorte. Em 2008, ganhamos a nossa primeira medalha olímpica. E naquele momento, eu falei, eu posso morrer. Já fechei. Realizei um sonho. Realizei um sonho. Eu posso morrer. A Catherine ganhando a medalha, eu chorando. Lembrei de tudo que eu passei quando era atleta. E foi um momento especial. Pensa numa coisa tudo monstruosa. China foi um negócio tudo muito grande. A Vila Olímpica era grande. Tudo era muito grande. Cara, eu tomava café da manhã com o Fedrick, do meu lado. O cara que é o... Essa manteiga aí, Fedrick. Pô, o pico é do meu lado. Então, assim, é indescritível. É uma troca surreal. Eu vou tentar explicar aqui. Não adianta. Não adianta. Não adianta. E aí, eu passei por Pequim, passei por Londres, vendo a primeira medalha de ouro olímpico, a Sarinha ganhando. E aí, mais uma vez, eu pensei, caramba, conseguimos. E aí, quando acabou a Olimpíada de Londres, eu falei, não, agora eu tenho que ser mãe. E aí, foi a minha corrida pela maternidade, num ciclo olímpico, que eu não queria estar de fora, porque eu ia ser no Brasil. E eu, com 43 anos sendo mãe, naquela loucura, eu abri mão de ser mãe antes, por conta de estar como treinadora. E aí, eu venho para uma Olimpíada... Até a próxima Olimpíada, eu tenho que ser mãe. É isso, exatamente assim. Aí, eu venho para uma Olimpíada do Rio de Janeiro, caramba, uma Olimpíada do Rio de Janeiro, onde que a gente podia imaginar que ia ter uma Olimpíada no Brasil? E, diante de um monte de dificuldade, uma responsabilidade gigantesca em cima da gente, uma pressão que eu nunca pensei e sofri em toda a minha vida. Os bastidores, vocês não fazem ideia da pressão. É tudo muito lindo, vendo no Instagram, no Facebook. Mas, olha, uma pressão absurda. E aí, Rio de Janeiro. E agora, acabou ou não acabou? O que eu faço? Não sei o quê. Em 2017, eu me tornei coordenadora. Vou para mais uma Olimpíada? Não vou? E a coordenadora vai? Não vai? Aquela incerteza? Fui para a Olimpíada. Vi a Olimpíada de um outro jeito. Porque eu não era treinadora, eu não tinha a responsabilidade de estar junto com a atleta. Ou seja, você vai acumulando várias... Caramba! A Olimpíada que eu vivi em Tóquio. Meu Deus, eu fiz vídeo de tudo. Tanto que eu não podia quando era treinadora, que eu tinha que estar centrada. Uma era atleta, outra treinadora e agora eu sou coordenadora, gente. Eu fiz vídeo. Chama a gente, né, Rafael? Eu mostrei o vaso sanitário. Você precisa de alguém para puxar a sua mala? É, a gente está assessorando aí também. Não tem problema, não. Resumindo, eu vivi todas as faces das Olimpíadas. Eu vivi de todas as formas. E a próxima fase, Rose? A próxima fase, eu vou estar na arquibancada. É isso. Eu já planejei. Em Paris, eu vou estar lá na arquibancada com o meu cartaz. Vamos, mulherada! Vambora! Joga essa cubana no chão! Eu quero estar lá, eu quero viver. Joga a maledeta! Falta essa experiência de estar na arquibancada. Torcida, né? Torcida, de levar os meus filhos para assistir outros esportes. O próximo ciclo é isso que eu quero. Sentar em todos os bancos. Atleta. É verdade. Ah, eu tenho vontade de chorar. Coordenadora. E torcedora. Mas antes de chorar, a gente tem que agradecer muito. A gente se valoriza há muito tempo de todo mundo e qualquer um. Foi legal. Mas eu tenho que fazer isso, infelizmente, porque senão o Rafael realmente não tem bom senso. Ele vai embora. Não tem limite mesmo, não. Se deixar, eu vou. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, claro, além do muitíssimo obrigado pela tua paciência, pelo tempo, pela tua disponibilidade. Certamente uma história muito engrandecedora e inspiradora para muitas mulheres, mas para muitos homens também, que querem, pretendem ser atletas, estão passando essas dificuldades aí. O corpo, né? Está gritando aí com as questões que acontecem. Reclame, mas não desista. Não desista. Não. Vá em frente. Eu não sei qual câmera que é. Está aqui, cara. Não, por os oito anos fazendo o programa. Não, porque pode ser aquela ali também, meu camarada. É, pode ser também, tudo bem? Pode ser. Não desiste. Pode reclamar. Reclamar faz parte, mas não deve desistir. Tem que ser grato também. Independente da área profissional. É isso. Independente. Se você é atleta, se você é médico, se você é gari, se você é assessorista, se você é advogado, independente da área, vai encontrar desertos, vai encontrar dificuldade. Não existe marcal. Como você vai enfrentar esse deserto? Você vai encontrar água, mas vai passar cedo. Foco. Foco. Fé. Enfim, independente da espiritualidade ou religiosidade, ou como queira chamar, mas fé. Determinação. Eu costumo dizer que fé é determinação com foco, né? Ou seja, estou ali, estou buscando resultado. E eu tenho uma frase muito que eu carrego comigo, que é muito mais fácil dar certo quando dar errado não é uma opção. Então, não considere isso. Dar errado não é uma opção. A opção é dar certo. De repente não deu ainda. Vê, analisa, estuda, volta. Faz mais, faz diferente. E eu queria saber de você, Rosa. Antes de, claramente, você ter a palavra aí para se despedir, para falar para essas grandes empresas aí, grandes empresas e outras instituições e organizações, como isso pode ser contributivo, uma pessoa, como você está falando ali para os seus colaboradores respectivos. Mas, um pensamento, uma frase, um lema, um grito de guerra, o que que, na hora que, de repente, a dificuldade bate com você ou com os seus liderados, o que que você tem aí? É, eu, né, falando de toda a minha trajetória, não existe easy way, né? A minha filha, às vezes, eu falo para ela, sabe, isso não é justo, filha, a vida não é justa. Então, não espere que venha fácil, até porque você não vai, não vai valorizar, sabe? Eu sempre falo que a gente precisa botar a lente de aumento no que é bom, né? O ser humano, ele tem uma tendência a reclamar. A gente reclama muito, a gente reclama. A gente conversou isso aqui no início, a gente tem uma tendência a achar que a grama do vizinho vai ser sempre melhor que a sua. Então, seja grato, entendeu? Aceite e tente ser, faça disso um propósito. Eu não acredito vida sem propósito, assim como não acredito que nada sem planejamento, eu penso que tem que ter o mínimo de planejamento para dar certo. Não dá para ser Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva aí. Beijo, Zeca. Zeca, eu não creio nisso, realmente não creio. Eu sou extremamente controladora da minha vida, do que eu quero de propósito. Primeira coisa, tenha um propósito. Porque o fato de você ter um propósito, ele vai te mover. Ele vai fazer você levantar todos os dias para ir atrás dele, para realizar o seu propósito. Vocês são exemplos disso. Isso aí. O quão bacana. Vai ter um monte de gente que fala, pô, não vai dar certo, vocês estão malucos. Pô, fazer uma resenha, pô, isso não vai dar em nada. Conteúdo chato, não tem nada a ver. Pô, é sonho, sonho, sonho com propósito. E só vai dar certo se quiser, propósito, foco. Com propósito, então é isso, tenha propósito, tenha propósito e vá com fé. Desistir nunca vai ser uma opção. Isso aí. Rose, muito obrigado. Já começamos falando formal, no final já é Rose. E muito obrigado, parabéns pela tua trajetória. Certamente, haveremos lá em Paris, na arquibancada, torcendo muito pelo judô e por todos os esportes, pelo Brasil. Judô feminino, vambora. Não é isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade aqui. Foi ótimo, foi um prazerzaço. Foi muito bom aprender o quanto o judô demorou. Eu não sabia. E tenho certeza que a maioria que está nos assistindo não sabe. E a gente precisa dar voz, a gente precisa entender. Gente, falar o que ela falou, seja foda. Seja morno, não. Ou é frio ou é quente. É isso. Seja foda na tua vida. A tua morna não serve nem pra fazer chá, gente. Não seja morno, seja foda. Beijo, obrigado. Siga a gente no Instagram, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast. E vamos com tudo. Gente, abraço. Obrigada, gente. Prazerzaço. Tchau. Gratidão sempre. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti